Aplausos Oh Joaquim Olha o Elbrão Vai Vai Ô Gabriel Não Marcelo Não pode deixar o Gabriel batendo não Ele tem que estar aqui Bate a bola lá Oh Um só A parede da Angeli Porra Andrézinho André André Ele vem aqui E aí E aí E aí Eu O que é o que é o que é o que é? Aqui, aqui, ó 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 Divide! Divide, Altinho! Divide, Elton! Elton! A Serra vai ao meio! Tá bom, tá bom, a Serra! O Estado, o Estado! O Estado, o Estado! Tá bom, prende o seu nome! Sai, sai, sai! Ei, você resolve! Ei, você resolve! Essa morte vai no extracted! Que principalmente! Retra! Opa! Não forra! Vai! 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 Velocidade! Vai! 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 É isso mesmo, meu tio. Ficou assim. Vamos rixa, mexendo um pouquinho no meio. Abre rixa, abre. Sai, sai André! Não rixa de cá! É bom, Estrela! Não é a bomba não. Vamos rixa, vamos rixa, aqui. Vamos rixa, vamos rixa. Vem, ó. 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 São! Passou! Você lembrou? Pensava deixando assim, deixando assim! Parcelou! 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 Ô, senhor! O que é isso? Porra! 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 Gabriel! Gabriel! É você aí! Eu não vi quem foi não! Mas a próxima vez eu vou escolher um e vou tirar! Aqui não tem moleque não! Vou escolher um e vou tirar! Porra! Que suma aqui não! 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 Não, não! Apareceu não! Isso aqui é que... Não! Não! Eu me meto! Eu me meto! Ganhar jogo tem que jogar no campo! Que suma aqui não! Eu me meto! Jardim! Ei! Está fora nova? 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 Ei! Ei! Ele é autorismo, senhor Agora ele ficou com o treino, professor Ei! Já deixou? Saiu, cara Vem, vamos Vem! Vem, morre! Vem, morre! Rega, vai, rega Vem, sai, sai Vem, sai Rola, rola! Aqui, rola! Vou te dar um pouco Depois treinando o gol e eu sei Vai, vem, vai! Vai, vem, vem! Vai, vem! Ei, ei, ei! Valeu! Vai no meio aí! É, votou! Vem, votou! Vem, votou! Vem, votou! Vem, votou! Vem, votou! Vem, votou! Aí, aí! Aí tá bom! Pessoal aí! Vem! 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 Hadi! Vem! Vem! Fala! Parlamento da solidão! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Pega, Pega, Boa! Amarelo! Tô voltando! É que nem tenha feito essa base, Marcelo. Esse é o começo, Marcelo! Ele tem um município, né? Não tinha nada assim, não tinha pra fazer aqui, não tinha nada assim. Tá bom, deixa a Bé V Audrado, não tinha nada a contrato. Estão voltando pra agora, mas aqui no palco. Um varcado. Aplausos 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 Aqui, professor Aplausos Bola na mão Segura Malu Bom Abre Primeira E aí, André, André, André! Foi na morte. Aqui, aliás, mais caralho! É isso, é isso, é isso! É isso, é isso! Viva, viva, viva! Tá soltando aqui, porra! Tá soltando e tá acompanhando, porra! Tá soltando. É o Brasil que ele vai bater. Vai? O Brasil que ele vai bater. Vai e eu tocando aqui, acho que ele vai vai. Vai! Vai, vai até agora! É a cada bola! Qualquer bola de fio! Cachaca! E aí! Tomei! E aí! Chutou! Cartaz! Tira! Tira! Olha esse rebote aí! Tira, troca! Vai daqui, por favor! Vamos correr, vamos correr! Tira! 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 Oh no! Opa! Ó pra cição! Muitos emp Ε Indade! Oh, pode! Muitos emp letras em no Brasil! Hum! Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Aplausos 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 Vem 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 Acabou Acabou Primeira e a segunda Opa Organiza aí, André. Isso aí, Gabriel. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Saltinho, felicidade. Isso aí, isso que pode ser. Valeu, valeu. Vem, vem, vem. Vamos, vai chegar onde? Deixa lá. Vem, vem. Vai, vem. Boaiks, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui. Vem, vem, vem. Boaistes, no último prevents. Vai embora. Vamos! Ouro! 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 Praspa! 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 Matrão! Matrão! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Está jogando? Isso! Vá! Lateral, lateral, todo mundo vai lá! Vai lá! Vamos cá! Vamos matar! Chega ali! Chega ali! Passa ali! Passa ali! Aí, segura aí! Ei, ei, ei! Ei, não, não, não! Isso, nossa, nossa! Aproxima pra jogar! Opa! Brasil! Brasil! Nós estamos sem saída com você! Nós estamos sem saída! Ô, Gabriel! Nós estamos sem saída! Ei, roda! Brasil! Gabriel! 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 Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Ei! Porra, é bom! É tipo sobra! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Ei, sai daí! Ei, Gigi! Sai! 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 Puxa! 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 Gabriel! Gabriel! Pra cá! Presenta aí! Puxa! Puxa! Centraliza! Puxa! Ei, ei, ei! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Fecha, Lu! Fecha, Lu! Fecha! Vai, tira o time daí! Tira o time, Luciano! Tira o time daí de trás! Aplausos Avisa aí, Luciano Já solta aqui Volante, risco, volante Acelera, acelera Aplausos Está voltando muito Vê-la chama a outro É isso aí, Gabriel! Boa! Vamos ali, vamos ali! Vamos ali, vamos aqui! Vamos ali, vamos ali! Essa é a palavra do Danino, você falta! Ei! 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 . . . Opa! Obrigado. Obrigado. Ei, ei! Acabou, hein! Tá com medo! Eu não vi o nosso! Ei! 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 Comeain! Por uma, Pedro! É isso aí, cara! O que é isso? Que é isso? Quero que é por uma avançada! Não precisa sair que são depois do que falo em aquela época! Não precisa entrar e fazer para você! É excelente! Aplausos Eita Aplausos Vai chamado Vai falta Morro Eu quero o Campeonão Aplausos Amém Ó, Luciano, tem que tirar pra lá. Você vê o lance? Gabriel, Gabriel, Gabriel! Tem que chamar, tem que conversar. Tem que tirar pra lá. Passa a chance. Vamos lá. Ô, o que é o tempo? Caralho! A opção, a opção! A opção! A opção! A opção! Ó, Luciano, tá errado. Você tem que se bater pro lateral aqui, porra. Você tá jogando o que ele quer jogar no meio, porra. Tá errado. Tem que acabar tomando a porra do gol ali. Caralho! Tirou pra cá, você que mata ele, porra. Deixa o Gabriel no meio. Em cá. Gabriel! Ó, o Gabriel. Ó, o Gabriel! Ó, o Gabriel! Com a opção! Ó, ó, o Gabriel! Tá fechando ele! Tá fechando ele! Tá fechando ele! Ó, ó, ó! Segura! Aplausos Aplausos Vai! Vambina! Vai, amigo, vai, show Saiu já, já saiu Itetiva que tá na hora, tá na hora Vamos, vamos Tui beleza, beleza Bateu a bola, bateu Deu balanço Sai, sai, sai Ei, 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 ei Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Richard Vamos, Richard Vem no fundo Bateu a bola Bateu a bola Bateu a bola Vamos, Gabriel Bom, Gabriel Bateu a bola 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 Time É Gente Bateu a bola Vamos comendo um no meio Vamos comendo um no meio Vamos comendo um no meio Fica aí Fica aí Vamos, vamos Luciano Vamos Luciano Vamos, vamos Luciano Vamos, vamos, vamos É o time Juninho Juninho, conversa aí Juninho, você vai pra bola Tupi, um minuto Vamos, Gabriel Vamos, Lucas Tupi 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 Aplausos 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 Vai, Maranhão! Pergunta aí! Pergunta aí, rapaz! Pergunta aí, rapaz! Pergunta aí, rapaz! Alec, é tão lá no cima! Fica ali em cima do senhor! Fica ali em cima, Alec! Fica ali em cima, Alec! Acima, acima, Alec! Fala, Alec! Cara, eu vou te falar, pô! Abusa de autoridade! Abusa de autoridade! Alec, Alec, vai! Oh! Alec, é isso aí em cima e pode! Caralho de autoridade, esse cara, pô! Tá tranquilo! Irmã! Não, ei, ei! De cima não! De cima não! Vamos lá, vamos jogar, hein! Epa! Epa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! �añ, não! Vai atrás, vai! Vai! Pra coisa ali em cima! É a um jeito ultimo. Até um jeito! Pra coisa ali nomas! Eleca! Eleca! Desculpa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Chegou? O que é isso? 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 O que é isso?